Uma compra grande de GR de 35 a 80 kg. Bucha, eu não estou comprando mais porque eu estou fabricando as minhas. Um tarugo de 30 reais, 35, eu faço mais de 10 buchas. Eu queria essa carabina para disparos a 10 metros. Aí eu coloquei um GR de 35 nela. Porque o que estava nela, original, o spread estava variando 12 metros. Eu achei demais, sabe? Quando eu olhei para ela, eu falei, essa carabina é a mesma B19, a menor Big Cat. Mas não deu outra. Eu vou fazer um disparo aí. Não sei como vai ser o spread dela, porque realmente está tudo novo. Cinco disparos está bom, não é, pessoal? Espera aí. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Pessoal, pra que eu quero ela, eu acho que tá perfeita, tem que dar um 50 disparo pra ela ficar estável. Mesmo assim, o spread dela foi muito baixo, pra prisão que eu quero essa carabina, então eu acho que vai ser show de bola, só não vou fazer o disparo hoje, que está chovendo direto aqui na minha cidade, tá bom? Abraço.